Essa saiu daqui de pouco É que na careta, no chão do papá da banda Chegue na cadeira, girada de pareira Lembra em portada, na sombra da minilada Corruir a banda, e o outro que pertenece ao sol Vamos encarnar na primeira caçada Ele não vai parar, ele não sou parada, ele não sou parada É que eu sou que já vim de fora, nem via Me viraram, sabe que é lá a hora de batia É que eu não vou parar, alguém estudar? É que eu não vou parar, ele não sou parada, ele não sou parada Vai, 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 vai É que tá caramba, o turma tá na banda Chegue na batera, riqueada de barata Eu já me matava, a sobraninha de nada Eu fui a porta, e vou te ver isso, eu sou Quando entra? Tá aqui, velho Ele não vale uma nada, ele não surfa nada Ele não surfa Ele não surfa nada Ele não surfa nada Aplausos